Sério, só pra deixar informado, Nilson, vou te passar a palavra. O Conselho da FIFA estendeu a situação do Claudinho, tá? Pro torcedor do Flamengo entender, e até dos que torcem contra o Flamengo entender a situação do Claudinho. Querem secar nós. Claro. Aqueles que querem secar nós. Claro. Entender a situação do Claudinho. O Claudinho tá muito bem na Rússia, no Zenit, ganhando muito bem, só que ele quer jogar no Flamengo. É a vontade do Claudinho. E o Conselho da FIFA estendeu até 30 de junho de 2024, a possibilidade para que jogadores e treinadores de clubes da Ucrânia e da Rússia suspendam, né? Pra que eles suspendam unilateralmente seus contratos e se transfiram sem custo a qualquer outra gremiação. Agora, não é também suspender, não é rescindir. Isso. Como pra vocês entenderem, é suspender. Isso aí. Ou seja, ele vai, joga lá um ano e volta. Vai com passagem e volta. É isso. Mas o que já seria um baita... Parece que o Flamengo está conversando pra contratar. Comprar, é. Fazer uma coisa bem normal. Não vai aproveitar esse espaço da lei. Sim, mas só pra dar também todas as situações que podem acontecer. Que há essa possibilidade. Mas parece que já... O jogador pode. Ele pode falar, tá bom, o Zenit não quer aceitar os 90 milhões, mas eu quero ir. Eu quero suspender meu contrato. Fico lá um ano e volto. Tem várias opções, mas o Flávio reforça aqui o que a gente trouxe no começo. O Flamengo está disposto a pagar 90 milhões de reais pelo Claudinho. Olha a grana, hein? Ou seja, é um clube que faturou 1 bilhão e 500 milhões de reais e que sabe que pode gastar. O Flamengo tem essa situação e tá querendo o Claudinho. O Flamengo tá querendo esse meio. Não, e o jogador fica inseguro mesmo. Você esteve lá também. Eu estive lá em 2018, né? Que foi a Copa na Rússia. Foi. Em Rostov, né? Essa cidade eu estive lá. Acho que o Brasil fez um jogo. Foi a estreia com o Flamengo. Isso. E já tem guerra por lá, né? Já tem problema por lá dentro de onde nós estivermos em 2018. Como é que o jogador vai se sentir seguro? O Vampeta queriam dar 50 conto pra ele ir lá pra Rússia e falou, não vou. E é compreensível essa insegurança, né? Então você não sabe o que pode acontecer. Não tem ideia do que pode acontecer. Então pro atleta, eu acho que tem até uma pressãozinha da família, né? Pro atleta, vem aqui pro futebol brasileiro e ele não vai jogar em qualquer lugar. Ele vai vir aqui ganhando um caminhão de dinheiro também e vai jogar no melhor elenco do Brasil, que é o elenco do Flamengo. Então eu entendo perfeitamente a vontade do atleta também de voltar pro futebol do Brasil. Seria uma grande contratação. Seria uma contratação espetacular do Flamengo. Já pensou, o Claudinho e o Bruno Henrique voltaram, mais o Claudinho e o Alan chegando também? Ah, vai cá. Nós vamos nos tornarmos imbatíveis. É isso. Você pode usar isso. É isso. Dá pra encarar o Manchester. Agora. E ele aceitou. Dá pra encarar o Manchester City. Agora, vocês podem ironizar. Eu não tô ironizando. Vocês podem me deixar de ironizar. Eu não tô ironizando. Agora, quando tá mal, eu meto malho. Só que agora tá jogando bem. Claro. Não, mas agora falando sério. Olha o reforço que pode ter o Flamengo. Imagina. Alan, Claudinho e Bruno Henrique. Já tem... Calma, calma. Você tem. Alan, Vitor Hugo, Gerson, Claudinho, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol... Mas isso é outro patamar. Pedro. Pedro. O patamar maior é esses que estão chegando também. Tem Pedro, tem o Gabigol, todo jogador importante. Mas o reforço do Bruno Henrique, a chegada do Alan, que pra mim é um baita de um jogador, e a chegada também do Claudinho, pode colocar, como diz o Bruno Henrique, o Flamengo mesmo num outro patamar, capaz de brigar pelos três títulos. E eu digo mais. Capaz de brigar pelos três títulos. Pode falar do Claudinho. Aliás, faz tempo que não tem uma equipe que ganha três títulos. Né, Bruno? Nunca teve. Nunca teve. Esses três títulos, não. Nunca teve. Esses três, não, né? É, esses três, nunca. E chegou mais perto, foi o Atlético Mineiro. É. Dois e foi semifinalista. Então, podemos ganhar. E outra, eu sei, o Claudinho é um baita reforço, mas pra mim, o maior reforço do Flamengo é Bruno Henrique se voltar à forma. Eu acho, acho melhor com o Claudinho, acho melhor com a Rascaíta, pro time do Flamengo. Eu acho o Bruno Henrique muito importante. O Bruno Henrique, ele sempre acha espaço. O Bruno Henrique sempre acha uma jogada. O Bruno Henrique, ele tem arrancada, é bom em assistências, é bom em finalizações. Eu acho o Bruno Henrique um jogador... O que você tá fazendo na tua carinha de deboche? Eu tô errado. Eu tô fazendo o cara de deboche. Eu tô errado que o Bruno Henrique é um míssil, se ele tiver em boa forma. Que beleza, o exoceia, sim. É, eu tô errado. É, errado não. Acontece que também tem que combinar com o São Paulo. Vamos observar o seguinte, ontem era um Flamengo jogando com o único atacante de ofício, porque ele também mudou o posicionamento do Gerson, que agora joga mais à frente, né? Às vezes como meia, às vezes quase como um segundo atacante. É, abre o corredor do lado esquerdo pro Ayrton Lucas, ele fez muitas vezes isso ontem. Então, o técnico do Flamengo, ele tá mudando muitas vezes, não só os jogadores, mas o esquema tático. É, por isso que é o fator da Milonga, né? Isso aí pode atrapalhar. Às vezes um meia e dois atacantes, ontem três meias e só um atacante fixo. Então, se por exemplo, ele opta por jogar mais vezes com esse esquema de ontem, não vai ter espaço pra tanto atacante assim. E ó, eu peço pra nossa produção apurar que o Wesley Silva, que é, acompanha meu trabalho, ele me mandou uma mensagem aqui. O Claudinho renovou em março a cláusula da FIFA. Não vale pra ele. Ok. Então, peço aí pro Gabrielzinho, nossa produção, pra apurarem, até pra gente corrigir aqui a informação. Parece que o Claudinho só pode vir pro Flamengo se for comprado. E o Flamengo tá disposto a pagar 90 milhões de reais pelo Claudinho. Agora, Nilson César podia ser só flores. Poderiam ser só rosas. O que que vai fazer o problema? Qual é o problema? Perto de tanta coisa boa, os problemas são irrelevantes. Acaba de sair, saiu hoje, uma notícia no Globoesport.com, que Gabigol e Marcos Braz discutiram ásperamente no intervalo do jogo com o Fortaleza, ontem. Após críticas do atacante ao campo do Maracanã, responsável pela lesão no tornozelo direito do Gabigol. Ele se machucou sozinho, por causa de buracos no gramado do Maracanã, e teve que ser substituído no intervalo. Ainda não há diagnóstico preciso sobre o problema. Revoltado com a situação e revoltado com razão, o Gabigol chegou ao vestiário reclamando muito da situação. Assim que o Marcos Braz entrou no vestiário, o Gabigol direcionou as cobranças ao vice de futebol do Flamengo, que respondeu ao Gabigol. O clima ficou tenso, esquentou mesmo quando a maioria dos titulares já havia deixado o vestiário, rumo ao gramado para o segundo tempo. E o Gabigol foi informado pelo médico Márcio Tanuri, que teria que ir ao exame antidoping após o jogo. Já estava insatisfeito e resmungou. Estava puto, né? Essa é a verdade. O Gabigol estava revoltado com que estava lesionado, ainda é escolhido para o antidoping. E aí a gente conhece o Gabigol, a marra dele, reclamou. O Braz não gostou e a discussão ficou acalorada. Com xingamentos de ambos os lados, isso de acordo com o Globo Esporte.com, o Bate-Boca assustou quem presenciou. Gerson foi um dos responsáveis por intervir e botar panos quentes. Essa é a segunda lesão do Gabigol, por causa da má condição do gramado do Maracanã, desde que chegou ao Flamengo. Em 2020, em partida contra o Independiente e Del Valle pela Libertadores, o atacante sofreu um problema no tornozeiro direito, que o tirou dos gramados por 40 dias. Aí eu vou ser sincero aqui. Quando tem que xingar, quando tem que ter pulso firme, o Marcos Braz não tem. Aí quando o Gabigol tem razão, o Gabigol tem razão. Ué, ele se machuca por causa do gramado. Um gramado vagabundo, do estágio onde o Flamengo joga. Ele tem razão em reclamar, Bruno? Ou ele não tem razão pra reclamar? O que o Marcos Braz tem exatamente a ver com isso? Ah, o Gabigol deve ter reclamado muito ali no vestiário. E aí o Marcos Braz falou, porra, é o único lugar que você pode jogar, é o lugar que tem pra jogar. Deve ter sido. E ainda ficou bravo que o Gabigol resmungou de fazer um exame antido-hopping também. Ele tem razão de reclamar, o Gabigol, óbvio, né, é o lugar de trabalho dele. Precisa ver até que ponto o Flamengo tem condição de interferir nisso, né? Porque o Flamengo e o Flamengo, eles alugam o estádio, mas eu não sei se eles têm uma capacidade pra resolver esse problema. Não sei. Realmente não sei. É um ponto de interrogação. Não sei se caberia ao Marcos Braz, a direção do Flamengo, tomar alguma providência. Ou alguém que não tomou muito. Mas não diz que é o time que ganha, que é o clube que fatura um bilhão e quinhentos milhões de reais por ano? Os problemas são, o Stódio. Não é dele. Eu sei, gente, mas então o Flamengo precisa achar uma solução. Ou vai botar o elenco mais caro do Brasil pra jogar no Muquifo. Aí o Gabigol... Pra jogar no gramado ruim. Eu acho que o gramado tem que ficar bom. Eu só não sei se o Flamengo tem competência, pelo contrato que ele tem, de fazer isso ou se alguma coisa tem que vir da do município do Rio de Janeiro. É municipal, né? O Maracanã não é municipal, não é estadual. É de uma... O Flamengo não tem uma concessionária. Pode fazer nada. Nem Flamengo... Por isso que eu tô dizendo. Eu não sei se é culpa. Nem as equipes que usam o Maracanã, o Fluminense também. Eles não podem fazer nada. Por isso que eu tô dizendo, é. Mas aí o Gabigol vai reclamar com quem tá perto dele, né? Quem é o meu diretor? A gente não pode jogar nesse gramado aqui. Eu vejo um lado... Quem não pode jogar, tá certo. Eu vejo um lado ótimo nessa história. Flores não são cravos, não, o seu pilhado. Coisa boa. Olha. Isso excelente aconteceu. Até outro dia, o Marcos Braz babava ovo pra todos os jogadores do Flamengo. Inclusive pro seu Gabigol. Se o Gabigol aprontava no gramado, ele saía abraçadinho com o Gabigol. Então, parece que tá acabando o grande problema que tava existindo no Flamengo. Que é essa babação de ovo dos dirigentes do Flamengo pra cima dos jogadores. Jogadores que se sentiam donos do clube. Isso daí eu tenho certeza do que eu tô falando. Que eu tenho informação bem precisa a respeito disso. De gente que atuou lá no Rio de Janeiro e dirigindo o Flamengo. Então, essa babação que existia dentro do vestiário do Flamengo. Você tem que ver o lado bom dessa história. Parece que ela não está acontecendo mais. Isso é legal. Porque se faz isso com o Gabigol, os outros ficam espertos. Não, não. Mas calma aí. Calma aí. Então, que reaja ao Gabigol quando tiver motivo. Mas peraí. Nessa situação, o Gabigol tá razão. É lógico que ele tem que reclamar com esse lesionário. Vou reclamar com o gramado do Maracanã ruim. Tá bom. Onde é que nós vamos jogar, amigo? Vai. Vamos sair do Rio de Janeiro? Vamos vir jogar aqui na linha do Flamengo. Mas ele tem que reclamar com o diretor do time dele. Ele nem sabe quem é o ministro do Maracanã. Tudo bem, mas o diretor do time dele não tem o que fazer. Mas calma aí, Nilson. Não tem o investimento pra você melhorar o gramado? Mas não pode. Vai parar o campeonato? Vai parar os jogos do Flamengo. Uma hora vai ter que acontecer. O Flamengo vai jogar com o gramado ruim até o que vai. Sim, mas pra melhorar tem que parar o campeonato. Esse ano aconteceu uma agravante. O Vasco também quis jogar lá. Vasco também jogou lá. Então tem jogo lá toda hora. Só vão resolver esse problema quando o futebol entrar de férias. E o do Mineirão também é péssimo. Dois estádios importantes que... De Fortaleza, no ano passado, a Comebol falou que não dava pra fazer. Tem uma... O Flamengo tem uma enorme torcida aqui em São Paulo. Vem jogar aqui em São Paulo. Vai jogar na Arena do Corinthians, que é maravilhosa. É Brasília. Na Arena do Palmeiras. Joga em Brasília. Arena do Palmeiras. O Flamengo costuma jogar em Brasília. Vai jogar em outro lugar. Agora, tem que melhorar o gramado. O Gabigol tem razão em reclamar. Por sinal, o chat também tem razão em reclamar. Acho que o Gabigol tem razão. Do meu gramado. O Gabigol tem razão. Que falavam que eu estava com uma melequinha no nariz. É normal. É do jogo. Era você ou era eu? Quando você está com uma craquinha no nariz, o que eu posso fazer? É do jogo. Meu Deus do céu. O gramado aqui também está ruim, mas é do jogo. O cara comendo uma pizza, pensando uma mozzarela... É longe. É longe. É longe. É longe. Amigo, eu sou sincero. Sabe, eu que vá, Zé. Eu não estou fazendo figuração. Tentei, tentei tirar. A Lívia me avisou. Fiz aqui. Saiu, não. Acho que saiu. O senhor é um ser humano. Tem esse problema? É lógico. Agora, a gente vai para um break rapidinho na rádio. Vamos sair rápido, porque a gente está bombando na TV. Voltamos já já.